Nesse vídeo eu quero te mostrar um guia básico de fontes no Canva pra que você nunca mais se sinta perdido ou perdida na hora de editar aí os seus textos, frases, palavras, letras, enfim, tudo aquilo que tem a ver com fontes, quero te mostrar agora aqui no computador. Muito bem, então eu estou aqui dentro da minha conta de testes no Canva, uma conta gratuita que eu tenho, eu tenho uma outra conta Pro que depois no final do vídeo eu vou mostrar, porque a maioria das coisas que a gente vai ver aqui já funciona no Canva gratuito, tá? Apenas a parte final de fontes personalizadas que funciona apenas no Canva pago, mas aí eu deixo pro final do vídeo e não perca isso porque vale super a pena, ok? Então vamos lá, eu estou aqui nessa tela principal, eu posso, enfim, depois eu posso fazer um vídeo bem grande, bem geral mesmo sobre toda essa tela do Canva, porque dá pra explorar muita coisa, mas eu vou aqui criar um novo design, eu vou clicar aqui mesmo em posto para Instagram, normal, e eu quero algo do zero aqui mesmo, tá bom? Então aqui do lado na ferramenta de texto, eu vou clicar nela, e clicando na ferramenta de texto, eu tenho aqui não só os três títulos que eu tenho aqui, então título maior, subtítulo e um pouquinho de texto, que ele já deixa pré-definido, isso daqui a gente consegue editar aqui dentro no kit de marca, então deixa eu voltar aqui no kit de marca, porém, isso daqui é um recurso para quem paga o Canva, tá? Dá para você definir as suas logos, as suas cores, as suas fontes, então já dá para ter pré-definido, mas isso aqui eu vou comentar um pouquinho mais para o final do vídeo. De qualquer forma, eu posso aqui não só pegar algum estilo, né, de texto pré-pronto que ele já tem aqui, que muita gente utiliza, eu vejo bastante imagens, eu já sei que é aquela imagem do Canva, só sabendo a combinação de fontes que ele tem aqui, né? E daqui eu já quero te dar uma dica, que é o seguinte, né, aqui, enfim, eu não quero, o ponto não é transformar você em um designer profissional, porque isso leva anos de experiência, anos aqui de várias coisas, mas o ponto aqui desse guia básico é o seguinte, eu quero que nesse guia básico você tenha a principal noção de como é que funciona na prática as fontes do Canva, quais são os recursos que existem atualmente aqui, pode ser que você esteja vendo esse vídeo um pouco mais daqui a um ano, dois anos, já tenha coisas novas, mas é o principal, que independente se é do Canva ou não, vai existir aí também em outras aplicações, em outros programas, mas que é crucial que nessa parte aqui de combinação de fontes, que é o que muita gente sofre, né, como combinar fontes, você já no Canva já tem aqui uma espécie de cola, de colinha, né, para você seguir aqui, então vamos analisar aqui. Aqui, né, você está vendo que existe, então, uma fonte mais lúdica, que é o algodão doce, depois ele traz aqui uma fonte mais normal, vamos dizer assim, depois fonte lúdica de novo, que é mais solta, mais livre, parece que é feito à mão, e depois uma fonte mais moderna, mais tradicional, depois uma fonte que é um pouco maior aqui, e também maior e com negrito, né, depois aqui a fonte com caixa alta, menor, sem ser negrito, uma fonte mais como se fosse escrita, e depois uma fonte aqui embaixo com caixa alta. Então, daqui do próprio Canva já dá para você ter uma noção de combinação de fontes, por exemplo, uma fonte mais escrita de novo, e depois caixa alta aqui, o ponto aqui, deixa eu inclusive abrir aqui o Instagram do Dicas Visuais, aliás, se você não segue aí o Dicas Visuais, também nesse vídeo aqui no YouTube ou no Facebook, também se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha, enfim, vem fazer parte dessa comunidade criativa que está crescendo todos os dias. Então, aqui no Dicas Visuais, eu já falei, na verdade, aqui num post, que é o seguinte, deixa eu pegar aqui, que é a questão de hierarquia de fontes, tá? Então, tem uma postagem aqui que eu falo, ó, três maneiras de criar uma hierarquia no seu visual, né? O ponto aqui, por exemplo, é com cores, onde você pode colocar aqui uma hierarquia, não só de cores, aqui para você ler isso primeiro aqui, depois ler aqui, depois aqui, você também pode fazer uma hierarquia de tamanhos, ou seja, você pode deixar aquilo que tem que ser lido primeiro como maior, e depois você vai diminuindo aquilo que não é tão importante assim. É claro que todos os textos que estão aqui são importantes, mas você está dando em hierarquia. Eu quero que primeiro você leia isso, depois leia aquilo e depois aquilo. E, por último, a questão da posição. Então, veja que eu estou usando a mesma fonte, porém, eu estou colocando aqui de formas diferentes, posições diferentes para que você entenda melhor. O que muita gente faz é colocar as fontes, as informações, um monte de coisa, tudo no mesmo tamanho, tudo na mesma cor, ou então até com cores diferentes, só que acaba que nem todo o texto que está ali naquela postagem, ela é principalmente para ser lida de cara. Você precisa chamar a atenção da pessoa. Sabe um jornal, uma revista que tem a manchete e aquilo que se destaca? Então você chama a atenção primeiro para aquilo que você precisa e depois você descreve melhor. Essa dica vale ouro e você precisa treinar na hora de fazer isso. Então eu desafio você a pegar as imagens que você já tem ou aquilo que você está publicando essa semana e aí deixar um pouquinho maior aquilo que você de fato quer e depois você diminuir um pouquinho ou então colocar uma cor um pouco mais não contrastante com a principal, para que você de fato tenha um alcance melhor daquilo que você quer falar. Continuando aqui, eu vou voltar aqui no Canva e eu posso clicar aqui na própria questão da fonte e aí a gente já entra aqui numa questão que muita gente se confunde. Então eu tenho aqui a fonte, na verdade um grupo de fontes aqui, né? Então eu tenho aqui, mas aqui em cima eu posso desagrupar isso daqui e ao desagrupar eu tenho aqui a fonte separada e depois aqui menor, né? O primeiro passo que eu quero falar com você é sobre a própria barra de ferramentas aqui em cima, que quando eu clico no Canva em qualquer coisa, então eu vou clicar, por exemplo, nessa ilustração aqui. Aqui em cima a barra de ferramentas ela muda, né? Então no texto não seria diferente. Aqui no caso do texto eu tenho a opção de escolher um banco de fontes daquilo que eu já usei recentemente, daquilo que é fontes mais populares, essa coroinha que significa que é uma fonte pró, é uma fonte paga, que na verdade para quem, não é que é uma fonte paga, quem tem uma conta pró no Canva consegue utilizar ela, tá? E também tem, né, todo o banco de fotos que eu tenho aqui. Agora, o que muita gente não sabe é que ao invés de eu botar aqui, por exemplo, só o próprio nome da fonte, por exemplo, eu vou botar aqui uma fonte que eu uso bastante, que é a Anunito. Anunito, ela tem diversos formatos aqui, né, diversas espessuras, então tem a mais cheinha, a mais negrita, a mais light, né, que seria então mais fininha e por aí vai. Então, eu posso não só pesquisar pelo nome da fonte, mas também pesquisar pelo estilo. Então, ele vai te dar aqui já alguns estilos, manuscrito, corporativo, letreiro, títulos, parágrafos, sem serifa, porque qual é a diferença dos dois? Serifa é esse tracinho aqui embaixo, tá vendo? Sem serifa seria o mesmo estilo, porém sem o tracinho, tá? É arredondado, moderno, negrito, elegante, ou então até mesmo pesquisar por, vou botar aqui criança, vamos ver se aparece alguma coisa relacionada à criança, ele vai me pegar aqui fontes que tenham a ver com o estilo mais infantil. Então, se eu clicar aqui, ele vai me dar um ponto muito importante, que é essa parte daquilo que eu quero colocar, né? Então, muita gente não sabe que existe isso, ele até coloca aqui sugestões, né, crianças, divertida, infantil, deixa eu clicar aqui em divertida, e ele vai me dar aqui mais estilos diferenciados, o que é ótimo para que você não tenha que ficar decorando o tempo todo o nome da fonte, uma vez que fontes é um universo super à parte, né? Então, é muita coisa que dá para falar sobre fontes. Então, aqui nessa parte do banco de fontes já é uma coisa muito interessante, que dá para você brincar e tudo mais. Eu agora quero explorar uma outra coisa só para ver aqui, que muita gente utiliza as fontes, o Canva já melhorou um pouco isso, tá? Mas não dá para garantir em todas as fontes. No nosso português, né, nosso Brasil varonil aqui, e também aí galera de Portugal, nós temos, né, peculiaridades de acentuação, acento agudo, acento tio, acento circunflexo, né, onde eu tenho aqui algumas coisas. E aí acaba que muita gente não se liga nisso, e a fonte acaba ficando zoada, vamos dizer assim. Então, não é o caso dessa fonte aqui, ela seguiu a acentuação, mas tem algumas fontes que não pegam aqui. Eu não tenho nenhuma aqui agora, mas você vai saber exatamente quando tem algo assim, porque você está com a fonte aqui, e de repente o A aqui, ele fica assim, quer ver? Ele geralmente vai mudar, por exemplo, deixa eu pegar aqui para... Aqui agora eu não vou conseguir demonstrar, mas o A fica completamente, ou então o E, ou a letra que está em acentuação, ele fica completamente diferente e tal. Então, tome essa devida atenção aí, para que você não fique refém dessa parte das fontes. Escolha fontes que realmente tem isso daí. Como eu disse, o WeConver já melhorou bastante, cada vez mais está investindo aqui, não só mundialmente, né, mas também no Brasil, viu uma possibilidade muito bacana de fazer, melhorar aí a base de usuários. Então, tome investindo em fontes que já tem acentuação e tudo mais, beleza? Ok. Outro ponto importante é a questão do tamanho. Então, você não só pode diminuir e aumentar o tamanho aqui, assim, ele vai mudar aqui, como também já deixar um tamanho pré-definido para as suas coisas. Inclusive, aqui já mostrou algo, né, anteriormente que eu não falei, que é, ou eu posso editar as minhas fontes dentro dessa caixinha, e aí ele coloca várias fontes dentro de um negócio só, ou eu posso até mesmo selecionar aquilo que eu quero, por exemplo, minha, e eu vou diminuir aqui para o tamanho de 10, por exemplo. Eu, particularmente, não gosto disso, tá? O que eu gosto de fazer é, geralmente, eu gosto de duplicar aqui, então, deixa eu tirar o da, eu venho aqui na parte do lado de duplicar, o da, linha, eu gosto de dividir as palavras que eu vou editar. Por quê? Porque isso me dá muito mais controle, isso me dá muito mais controle daquilo que eu quero trabalhar, tá? Então, se aqui eu quiser colocar depois uma cor um pouco mais assim, então eu consigo diferenciar aqui por diferentes e tudo mais, tá? Beleza, eu já mexi aqui em cores, então eu posso clicar aqui em cores. Se eu tiver no kit de marca aqui as minhas cores definidas, eu já posso já pegar aqui a minha cor e já clicar e pronto. Ou então eu posso clicar aqui e definir, né, questões onde eu tenho fontes aqui do que eu quero trabalhar mais assim, beleza? Então, consigo definir algo nesse sentido na questão de fontes aqui e ainda, enfim, experimentar aqui. Tem um vídeo aqui dentro do YouTube, né, se você está vendo no YouTube ou se você não está vendo no YouTube, tem aqui no Instagram, tem um vídeo aqui no meu IGTV onde eu falo aqui sobre a hashtag das cores, né? Então, deixa eu pegar aqui qual é o vídeo. É esse daqui, ó. Tem dois vídeos aqui, ferramenta grátis do Canva para combinar cores, tá? E tem esse daqui, como capturar qualquer cor pelo Google Chrome, onde eu falo aqui dessa hashtag das cores aqui, tá? Então, é muito importante que você assista para que você sempre tenha o seu padrão de cores aqui, beleza? Porque isso aqui não é vermelho. Isso aqui é um vermelho com... Vermelho tem diversas tonalidades. Então, aqui eu tenho a hashtagzinha das cores que se eu salvar esse código, eu sempre posso utilizar ele aí, beleza? Um outro ponto importante aqui, nem toda fonte, assim como a acentuação que eu falei, ela tem o ponto aqui de negrito e itálico. Às vezes a maioria tem o sublinhado, porque o Canva aplica isso daqui automaticamente, mas não necessariamente todas as fontes têm. Então, nesse caso dessa fonte aqui, ele não tem o negrito nem o itálico habilitado. Mas se eu talvez trocar de fonte, aqui agora ele já vai habilitar pelo menos o negrito, tá vendo? Agora ele não tem o itálico. Então, se eu pegar talvez uma outra fonte aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Então, aqui nesse caso do divertido, ele quase não vai ter itálico. Mas se eu pegar aqui talvez corporativo, ele já habilita aqui o itálico para mim e também o negrito, tá bom? Então, tem essas questões. Tem um outro ponto também que muita gente confunde, que é a questão aqui do alinhamento das fontes. Então, eu tenho a centralização à direita, à esquerda, na verdade, ao centro, ao centro do quê? Ao centro dessa caixinha, à esquerda da caixinha e também à direita da caixinha aqui de seleção e também tem o justificado, tá? Então, o justificado nada mais é do que isso daqui. Ele vai tentar compensar dentro da minha caixinha qual é o melhor espaçamento das fontes. Então, eu tenho algo nesse sentido. Eu tenho ainda a questão aqui de poder colocar tudo em maiúscula ou minúscula. Então, não necessariamente eu preciso digitar com o caps lock ligado ou dá. Eu posso digitar normal tudo em minúsculo ou dá e depois colocar aqui tudo em maiúsculo ou tudo em minúsculo. Beleza? Então, por isso que muitas vezes eu gosto de dividir porque aqui eu posso colocar algo assim, né? Que eu posso deixar algo definido nesse sentido. Tem também a questão de tópicos, onde eu posso colocar texto por tópicos ou números, tá? Isso daqui não é muito usado para esse estilo de texto em algo assim, né? Na verdade, eu tenho aqui modelos aqui do pacote criativo. Eu não sei se você conhece o pacote criativo. É o meu sistema, é a minha ferramenta onde eu faço modelos prontos de imagens para nichos de mercado diferentes. Então, atualmente, a gente tem aqui mais de 10 modelos prontos, mais de 10 pacotes, né? Para diferentes nichos, onde a gente desenha aqui 150 modelos para cada nicho diferente, né? Então, a gente faz aqui vários modelinhos aqui, onde nesse caso, deixa eu pegar aqui, por exemplo, algum modelo que tenha essa questão dos tópicos aqui para vocês verem. Então, eu tenho aqui um texto, né? Onde eu posso colocar por títulos aqui, por exemplo, de advogado. Ou então, eu posso colocar ele mesmo aqui sendo um tópico, por exemplo. Então, eu tenho aqui essa possibilidade de criar a ideia do tópico. Ou até mesmo numeral, né? Então, aqui está em 1. Ele só vai identificar isso daqui como 2 se eu aqui dentro do quarta duplicar aqui e colocar. Depois 3, tá, tá, tá. E assim por aí vai, beleza? Então, só vai, de fato, ter isso daqui funcionando dessa maneira. Depois, dá aqui para você conhecer o pacote criativo, porque basta você entrar aqui e conhecer todo o universo, tá? Acesse aí pacotecriativo.clube, com B mudo, e venha fazer parte aqui desse clube fantástico de modelos prontos. Para você ter mais praticidade aí, não ter que ficar criando tudo do zero. Voltando aqui, já passamos pelo tópico, tem essa questão do espaçamento que também o pessoal confunde muito, tá? Aqui é uma técnica no design gráfico conhecida como kerning. Kerning é o espaçamento entre as letras. Então, por exemplo, nesse caso que a gente tem aqui o minha, eu vou poder afastar as letras do N, I, N, e eu vou poder afastar ou diminuir, ou então também a questão da altura, né? Então, vamos ver aqui na prática como que funciona. Então, aqui no caso do minha, eu posso clicar aqui em espaçamento, e aqui se eu aumentar o espaçamento das letras, você vai ver que ele vai fazer isso daqui, ou vai diminuir as letras aqui, tá? Diminuir o espaço entre elas, tá? Não é tão preciso, tá? Porque no Canva, o Canva não é uma ferramenta muito de precisão. Talvez no Photoshop, no Illustrator, no Corel Draw, em ferramentas mais profissionais, você consegue pegar letra por letra, encaixar elas no espaçamento bem certinho, mas aqui já funciona super bem para o que a gente quer, que é a parte do digital, tá? Então, eu tenho aqui o espaçamento entre as letras, cria um efeito interessante, tá? Depois eu vou fazer mais vídeos falando sobre esse efeito de espaçamento, que dá para fazer várias coisas bem legais, ok? E também tem o espaçamento aqui de linha, de altura de linha, onde eu posso deixar mais afastado ou menos afastado, tá? E aí eu poderia até criar efeitos assim. Então, se eu quero que o L e o H se encaixem aqui, eu posso já colocar aqui, deixa eu pegar aqui, e eu vou diminuir, opa, cliquei no outro aqui, o espaçamento, diminui um pouquinho aqui, e eu vou duplicar aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o melhor aqui, e o de cima eu vou tirar o melhor, tá? E eu vou encaixar agora o L e o H aqui nesse vãozinho, e aumentar aqui um pouquinho o Minha Mãe É, porque vai aumentar um pouco mais aqui o espaçamento, e o L e o H já cabem aqui, tá? Então, o espaçamento é bacana para você ter esse controle melhor aqui dessa parte. E aí tem, por último, essa questão do ancorar texto, que é mais utilizado para uma coisa, quando você já tem um domínio maior das letras aqui, tá? Por último, e não menos importante dessa barra de ferramentas, tem a questão aqui dos efeitos, mas esse aqui é um vídeo à parte, porque é uma coisa completamente nova do Canva, e tem muitas possibilidades que dá para criar. Então, no próximo vídeo, eu vou só abordar isso, porque dá para fazer bastante coisa legal. Inclusive, eu já estou utilizando ele lá no pacote criativo. Então, de novo, acessa aí pacotecriativo.clube. Vamos voltar aqui. Beleza. Então, aqui a gente já viu, né, uma visão geral de como é que funciona dentro aqui do Canva. De novo, eu posso selecionar eles aqui, agrupar. Então, eu tenho essa questão do grupo aqui, né, mas eu posso clicar nos textos independentes aqui para poder editar cada um deles nesse sentido. E eu ainda tenho, né, a possibilidade de fazer o seguinte. Eu tenho um outro vídeo aqui, uma outra ferramenta, onde eu já falo aqui, um outro post aqui, nova função do Canva, onde é esse pincelzinho aqui, né, onde eu tenho a possibilidade de pegar aqui o estilo daquele efeito, o estilo daquele texto, o estilo daquele documento e tudo mais, e eu copio de um e colo no outro. Como é que isso funciona na prática? Eu vou pegar aqui, ó, o Odar, vou clicar aqui no copiar com a notação e vou colar aqui no Minha. Depois a mesma coisa aqui, eu vou pegar e vou colar aqui e por aí vai. Então, ele vai pegar exatamente todo o efeito aqui, ó, do espaçamento, do tamanho e vai colocar aqui nesse sentido. Beleza? Então, aqui agora a gente encerra a parte do gratuito. Vamos agora para o último, na que é o pago e a gente vê lá as fontes personalizadas. Muito bem, então, já estou aqui no meu Canva Pro e aqui no kit de marca, como eu te falei, você pode definir, colocar aqui nos seus logotipos, cores da marca, enfim, depois eu posso fazer um vídeo maior sobre isso, né? Mas aqui na fonte da marca, eu posso definir quais são as fontes que eu vou utilizar como padrão e também fontes carregadas que eu tenho aqui. Então, nas postagens aqui do Dicas Visuais, principalmente as novas postagens, eu já estou utilizando um padrão de fontes, onde eu tenho aqui a fonte Gotham e depois essa fonte com nome esquisito aqui, que é a DK Early Morning, tá? Então, é algo que eu baixei aqui à parte, né? Então, é o seguinte, é bacana, a fonte, o Canva já tem muita coisa, muita coisa de fontes mesmo, onde eu vou criar aqui um novo documento. Deixa eu criar aqui de novo, post para Instagram. Então, eu vou ter aqui já, se eu pago o Canva, né? Eu já tenho aqui não só combinações de fontes, que ele já tem aqui dos efeitos, que depois no próximo vídeo eu vou colocar, mas também aqui no próprio banco de fontes, eu vou ter muita, muita coisa aqui, não só os usados recentemente, fontes da minha marca, fontes carregadas que eu tenho e uma infinidade, assim, eu nunca cheguei a contar, mas é muita coisa que eu já tenho aqui. O mesmo estilo que eu falei anteriormente, né? Então, eu vou pegar aqui antigo e eu vou ver aqui, ó, fontes que são no estilo mais antigo, ele já tem bastante coisa. Mas pode ser que tenha aí alguma fonte que você goste bastante, que já está instalada no seu computador, que o seu designer passou, enfim, e você quer, às vezes, adicionar aqui. Como é que você faz? Você vai ter que pegar o arquivo da fonte, você pode não só por aqui dentro, clicar aqui no banco de fontes e clicar aqui embaixo. Quando ele abrir, ó, faça upload de uma fonte, você pode clicar aqui e fazer isso e ele vai abrir lá o kit de marca ou você já pode vir diretamente aqui no kit de marca e já fazer o upload de uma fonte. Eu vou passar uma dica extra aqui, que é o da fonte, tá? O da fonte é esse site já bastante antigo, bastante conhecido. Eu já utilizo o da fonte, acho que há mais de 10 anos e ele tem bastante coisa em relação à própria fonte, que dá para você, não só, a maioria é gratuita, né, mas também tem algumas pagas aqui se depois que você quiser investir em fontes. E ele vai ter vários estilos aqui, tá? Se estiver aparecendo para você aqui, ó, dafonte.com, tá? dafonte.com, onde você tem aí, pode clicar aqui em cima em português e já pesquisar pelo nome da fonte ou então até mesmo por estilos. Então, por exemplo, técnico, quadrada, bitmap, gótica, básica, escrita. Então vai ter vários estilos aqui, ó. Quero um formato de escrita, mas só que de pincel. Ele já vai te mostrar muita, muita fonte. Então é bem legal porque eu posso pegar aqui, por exemplo, vou pegar esse aqui, ó, esse re-hat. Então eu vou clicar aqui no re-hat, vou dar uma dica para você que é aquela questão da acentuação. Então eu vou falar aqui, vou escrever coração. Por que eu vou escrever coração? porque já tem C, cedilha, e o C cedilha, né, o til, e vou botar o A e também o O aqui. Então eu vou clicar em enviar e aí eu vou ver se esse fonte aqui, ó, se re-hat, ele tem aqui, ó, tem aqui as acentuações, beleza. Então eu posso colocar algo lá no meu Canva, né. Então eu vou clicar aqui em baixar. Ele vai baixar aqui para o meu computador. Vou clicar aqui no pasta downloads. E lá na minha pastinha de downloads eu vou extrair agora esse arquivo. Aqui eu tenho aqui, né, se você tiver no Windows botão direito extrair, vai aparecer uma opção. E no meu caso aqui, no Mac, basta clicar duas vezes. Ele já vai extrair aqui a fonte, tá, esse arquivo OTF e o arquivo TTF. O Canva aceita os dois. Então basta eu entrar aqui no Canva, no kit de marca, vou lá aqui para baixo, fazer o upload de uma fonte. Vou lá na minha pastinha de downloads e vou pegar aqui o OTF ou TTF, tanto faz, tá. OTF, clicar aqui em abrir. Sim, fazer o upload. E com isso, a gente já entra aqui para a parte final desse vídeo, que é, ó, o Rehat já está aqui. Basta eu ir para cá, atualizar a tela. E agora vamos ver se o Rehat de fato está ali. Vou clicar no meu texto, vou clicar aqui no banco, aqui em fontes carregadas, eu vou ver aqui o Rehat regular. E aí pronto. Está aqui o formato onde eu consigo adicionar as fontes. Nesse sentido, fazer tudo aquilo que a gente viu. Aqui no meu kit de marca eu já tenho aqui as minhas cores pré-definidas, colocar até mesmo os efeitos que a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? E aí, curtiu esse vídeo? Olha, eu passei por várias coisas bem detalhadas, explicando passo a passo de como que funciona o método, né, de você mexer nas fontes do campo para que você não tenha dúvidas. No próximo vídeo eu vou falar sobre efeitos e depois, quem sabe, eu posso fazer um vídeo falando apenas sobre combinação de fontes. Mas enfim, acho que acredito que esse vídeo valeu já o seu joinha, valeu aí a sua curtida, valeu você compartilhar, comentar, enfim, me dar o seu feedback. Eu quero muito saber o que você está achando nesses novos vídeos e nos vemos aí no próximo conteúdo. Tchau, tchau.